A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para o Rio de Janeiro para conversar com a canta-autora Dulce Quental, que ficou nacionalmente conhecida nos anos 1980 com a banda Sempre Livre e também com seu trabalho solo, além das parcerias com muitos compositores da cena do rock carioca da época. Agora ela está lançando seu sétimo álbum de estúdio, Sob o Signo do Amor, com a produção dos irmãos Jonas e Pedro Sá. São 11 faixas com músicas autorais, uma dividindo a composição com Zé Manuel e outra com Arthur Kunz. Uma conversa sobre o auto-exílio involuntário e mágico em Angra dos Reis e a sua nova fase musical como compositora. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, a gente vai direto para o Rio de Janeiro falar com Dulce Quental, gente. Dulce Quental está lançando um recente trabalho dela que chama-se Sob o Signo do Amor. Para quem não conhece Dulce Quental, tem uma história do rock and roll nos anos 80, tem um grupo Sempre Livre, depois uma série de discos solo que ela fez, né? E esse trabalho é o sétimo álbum de estúdio da Dulce Quental. Bem-vinda, Dulce Quental. Vamos falar um pouquinho de tudo que você tem feito, dessa sua estada aí em Angra dos Reis, que você curtiu um som, preparou o seu novo trabalho. Vamos contar todas essas histórias. Mas antes, eu quero te dar as boas-vindas aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente hoje como artista nesse período aqui que estamos passando, espero que a gente vá passar rapidamente depois das eleições de outubro, com relação à cultura brasileira. A primeira pergunta não tem nada a ver com o disco, daqui a pouco a gente vai começar a falar com o disco, mas tem tudo a ver com a sua trajetória. Você é uma pessoa que tem uma ligação, é uma pessoa militante também em várias áreas, na poesia, na música e tudo mais. Como é que você se sente como artista nesse momento no seu país aqui no Brasil? Pô, você mandou uma pergunta. Dá para dar uma cacetada de primeira, porque, cara, eu vou te falar uma coisa que eu não deveria falar, mas eu estou muito deprimida. Eu me sinto muito deprimida. Essa é a palavra certa, porque a gente está vivendo uma série de mudanças na própria indústria da música, na indústria cultural, com o surgimento da tecnologia. É uma revolução, na verdade. A tecnologia trouxe uma revolução, trouxe coisas maravilhosas e trouxe desafios incríveis para a gente, como artista. E vocês, como jornalistas, para todos os profissionais que trabalham na área da cultura, profissionais em geral, porque é uma revolução realmente na forma de trabalhar, agora com trabalho remoto. Você vê, eu estou aqui fazendo um programa de rádio em que eu sou técnico, em que eu tenho o próprio equipamento de gravação. Você também, como jornalista, está fazendo na sua casa, a gente está conversando. Antigamente, quando eu lançava um disco, eu visitava 10, 12 rádios. Eu queria que você estivesse com a gente no estúdio, sinceramente. Eu sou saudosista nesse aspecto. Eu também. E eu acho que a gente vai ter que voltar para essa questão do presencial. É uma questão de sobrevivência emocional para todo mundo, porque acho que a gente está todo mundo meio adoecendo com essa tecnologia, porque a gente precisa de... A gente é que nem plantinha, a gente precisa de água, a gente precisa de ar. A gente precisa desse contato para a gente poder se abastecer, se nutrir, entendeu? A gente precisa de abraço também, abraço. Abraço, a questão da amizade, das relações pessoais afetivas. Eu acho que isso com a tecnologia se perdeu muito. E esse tipo de relacionamento que a gente acaba tendo nas redes sociais é um relacionamento frugal, que a gente, na verdade, se apresenta de uma maneira um pouco idealizada, um pouco falsa, às vezes. Parece que está tudo bem, que a gente é aquela... A gente é uma persona ali, é uma faceta, na verdade, é um retrato que a gente faz. Mas eu estou deprimida, porque acho que os valores se enverteram e se perderam. Muitas coisas nesse modo de produção e nesse modo de difusão da música se perdeu. E já não é de agora, quando você vê o documentário feito sobre a trajetória do Andy Arrow, por exemplo, você vê como as coisas começaram ali, essa questão da indústria e da sociedade de massas. e a questão do espetáculo, da sociedade do espetáculo, que passou realmente a ser muito mais importante você aparecer a figura do artista do que a própria obra. Acho que isso é a questão que me incomoda muito. É que a obra ficou em segundo plano. A questão da própria relação com os objetos. os objetos artísticos deixaram de ser a questão. E a personalidade do artista, a exibição do artista, a privacidade do artista, isso passou a ser muito mais importante do que a obra. Acho que a relevância de um... O que deveria ter destaque nos jornais, na mídia, deveria ser a qualidade da obra, a diferenciação daquela obra, sabe? O que ela tem de diferente, o que ela tem de singular, sabe? Porque a obra é muito maior do que o artista. Ela sobrevive no tempo, ela dialoga com outros tempos. Depois que a gente morre, aquilo fica. Então, ela reverbera outros tempos. E, hoje em dia, isso é o menos importante, na verdade. Você não consegue nem chegar, nem fazer as pessoas escutarem a obra. São poucas pessoas que têm essa escuta. Quando você lança um disco, agora eu estou sentindo, né? Eu lancei esse disco. Poucos jornalistas escutaram, entendeu? Eu escutei. Você escutou, mas poucos escutaram. Poucos jornalistas escreveram sobre o disco. Porque dá trabalho escutar um trabalho. Escutar, escuta, exige uma atenção. E essa atenção exige um espírito crítico também, uma capacidade de absorver o que você está escutando e poder digerir, poder relacionar isso com outras coisas. E a aceleração do tempo que a gente vive. A maneira como se consome as coisas, quer dizer, como se vive também. Eu acho que o consumo vem a partir também da maneira como as pessoas se relacionam com a própria vida, com o próprio objeto. Há uma espécie de empobrecimento geral da própria experiência da vida. E aí a arte acaba sendo uma arte pobre, porque ela acaba também não refletindo, refletindo essa experiência pobre com os objetos, com a realidade, entendeu? que passa muito pelo sensorial. Eu acho que a gente é não só a plantinha, mas a gente é muito maior do que o digital. Quando, às vezes, as pessoas falando que a internet vai ter um grande cérebro, uma grande inteligência que vai reproduzir o que é o cérebro, isso é uma grande besteira, porque o nosso cérebro, a gente é analógico, a nossa realidade é fluida. O que a gente vê nas redes sociais, na fotografia, nos vídeos, são fragmentos, são leituras, são imagens chapadas, entendeu? Elas não têm a profundidade, elas não têm a subjetividade, elas não têm uma opção de coisa. E, quando você começa a tomar essa realidade chapada, esses sonhos comprimidos como a realidade, e tratar isso como a realidade, e a realidade passa, não existia, na verdade. E acho que todo mundo, acho que a humanidade no geral está se dando conta disso. E vejo essa geração mais nova, algumas pessoas, não todo mundo, aqueles que são os mais engeniais, que são os mais interessantes, não estão entrando nessa. E, com isso, não estão nem conseguindo chegar no mercado, de alguma forma. Estão chegando, não conseguem entrar no digital, não conseguem, entendeu? Porque eles querem viver, eles querem criar. Os verdadeiros artistas, eles se ocupam da criação. Eles não vão se ocupar de marketing digital, nem são agências de propaganda, entendeu? Se eles ficarem na internet se autopromovendo, eles não vão criar, eles não vão viver, sabe? Então, eu acho que... E me deprime porque eu acho que... Isso está tudo dominado, como você diz. Mas nós não podemos ficar esmorecendo, né? Nós temos que ter a resistência. Eu acho que os artistas, o trabalho que vocês fazem já é uma resistência. O que a gente faz aqui na rádio também é uma resistência. Usei a palavra resistência assim, meio... Mas é uma forma de você não deixar que isso... Porque tem artistas, você falou muito bem, tem artistas que não querem jogar esse jogo, né? Eles não querem fazer o jogo dos cliques. Aí eu falo aqui, não sei quem está numa boa aí, inventa qualquer coisa, aparece, faz um escândalo qualquer, né? Aí tem um clique, aí eu chamo a atenção. E o cara, por acaso, está lançando um disco. Quer dizer, o cara, hoje em dia, para aparecer, tem que fazer um clique, tem que proporcionar à internet uma visualização para que as pessoas chamem a atenção para o trabalho dele. E tem artistas que não querem fazer esse jogo, ponto. Não querem fazer. E aí não tem o espaço que você falou muito bem, não tem o espaço que mereceria. A dificuldade é que quando você não entra nessa coisa do espetáculo, de vender a sua privacidade ou de entrar nessa questão... Tem um pensador que fala muito sobre a questão de que a gente virou meio que os objetos, né? Quer dizer, os aplicativos, as plataformas, tudo vai criando espaçozinhos, assim, em que você acaba sendo quase um operário. Você tem que ficar trabalhando para esses sistemas para preencher, para fazer esses sistemas funcionarem. Alimentar esse sistema. Alimentar esse sistema, entendeu? Então, você fica o tempo todo trabalhando. E de graça, né? Quer dizer, de graça. E a remuneração, realmente, do digital é um problema seríssimo, entendeu? Assim, a gente não tem como ter... Então, assim, se você faz um trabalho, como eu fiz, que você bota um dinheiro pessoal para fazer um disco, que você demora quatro, cinco, seis meses para realizar um trabalho que é uma coisa, que não vem... Que não tem uma fórmula. É uma criação mesmo, né? Esse disco feito por mim, pelo Jonas e pelo Pedro, foi um trabalho artesanal mesmo, né? As canções foram compostas do nada. Letra, música, tudo. E sem uma referência, quero parecer com aquilo, vou fazer uma coisa assim. Não, é uma coisa que vem de um trabalho interno mesmo, de atenção, de escuta, de juntar elementos e de... E aí você faz isso, você oferece o melhor que você tem e você esbarra com essa cultura, quer dizer, com uma ausência de escuta, com uma ausência... Por exemplo, 99% das pessoas que escreveram sobre o disco copiaram o release no Brasil inteiro, quer dizer, não escrevem uma linha. Que absurdo. Não escrevem uma linha. Eu falei para ele, Ana, eu fiquei muito impressionada. São blogs e blogs de jornalistas, jornalistas copiando, mas sem escrever uma palavra, uma observação pessoal, porque dá trabalho. E muita gente, às vezes, até publica alguma coisa, mas nem ouviu o disco, sabe? Então é muito difícil. E aí você não consegue, com isso você não consegue fazer show, porque você não consegue... Você não consegue fazer a sua música chegar... Você chega na plataforma digital lá e, como você não tem não sei quantos pré-saves e não tem não sei quantos seguidores, a própria distribuidora ou as próprias playas não dão muita atenção para o seu lançamento, entendeu? Ou você desaparece. É como uma garrafa jogada no mar, assim, sabe? De vez em quando chega em algum lugar. Agora, eu acho que a arte, os verdadeiros artistas, sempre foi mais ou menos assim, na verdade. Quando você faz um trabalho que tem um espírito crítico, que tem uma verdade no sentido de uma honestidade, o caminho é diferente mesmo, né? Do que aquela coisa realmente feita para o mercado, feita para agradar os outros, entendeu? É diferente. E é verdadeira. Esse que é o detalhe. É diferente e é verdadeira. É, são fronteiras diferentes, assim. Outro dia eu ouvi uma crítica falando assim, ah, você não pode querer estar ali. É que a gente quer. A gente já teve isso na música, né? A gente já teve bons artistas fazendo uma música popular, interessante, crítica, e, ao mesmo tempo, tendo sucesso popular, né? A gente já teve isso. Acho que é possível. Eu não acho a minha música tão difícil assim, com exceção de uma ou duas músicas que têm temas mais politizados ou mais articulados e tal. Não é uma música tão difícil, tão inacessível assim, sabe? Agora, o nível é muito baixo. Há um empobrecimento da linguagem artística no geral. Há uma valorização do senso comum, né? Quer dizer, tudo que é senso comum tende a ter um espaço. Se você tem uma singularidade, se você procura... Agora, eu acho que, como artista, a gente não deve subestimar o público, sabe? Eu acho que a gente tem que oferecer o nosso melhor. O nosso melhor. Porque cada obra, a obra ou uma música, ela tem várias camadas cognitivas. Algumas pessoas podem parar na primeira, outras podem parar na segunda, outras podem encontrar alguma citação, uma referência de alguma coisa que vai bater para elas. Eu acho que uma obra aberta, ela é exatamente isso. Ela tem muitas possibilidades de leitura e tem uma riqueza. O que a gente percebe, o que é triste, que aí me dá a impressão, é perceber que as obras que têm essa riqueza e que exigem um pouco mais de uma atitude menos passiva do espectador, tendem ou de uma atenção mais... Por exemplo, eu quis muito... Estava até falando com um amigo outro dia. O que eu quis muito nesse disco foi trabalhar a questão da atenção. Porque eu acho que a nossa atenção e o nosso tempo estão sendo roubados, com essa questão da tecnologia, da aceleração que a tecnologia está trazendo. Quer dizer, tudo que é roubar a nossa atenção, a atenção hoje é a coisa mais preciosa que você tem. E todo mundo está doando, está dando, está vendendo, está dando de graça quase. Essa coisa é tão preciosa que é a atenção. Pois é. Bom, é muito complexo a primeira questão que você falou. Você está deprimido, mas você está compondo. Isso que é importante. E mostrando o trabalho. E a gente tem a missão aqui na rádio e todos os outros jornalistas que se propuseram a esse trabalho de divulgar o trabalho que vocês estão fazendo. Porque o problema é esse. As pessoas que fazem um trabalho com qualidade não têm espaço para divulgar. Porque sempre é o senso comum que você falou. Toca aquele tipo de música e o pessoal só toca... Parece que o Brasil, se o cara ligar uma rádio hoje aqui, acho que só tem esse tipo de música. O Brasil tem uma diversidade incrível e a rádio procura mostrar isso. Essa que é a ideia nossa aqui. Por isso que tem tudo a ver você estar aqui com a gente hoje. Certo? Vamos começar a ouvir mais o Apenas, o disco inteiro já, começando a ouvir duas faixas. Apenas Uma Fantasia e Vaga Lumes Fugidios. Vaga Lumes Fugidios. Fala um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir agora, Dulce, por favor. Olha, o Apenas Uma Fantasia surgiu um pouco, assim, de uma coisa que eu sempre ouvi a vida inteira, às vezes, de amigos, da família, do meu pai. Então, nem se fala, tipo, ah, Dulce, é uma carreira artística. Ser artista é apenas uma fantasia, sabe? Você não vai conseguir... Você vai viver de quê? Você vai viver de quê? Você vai viver de quê? Você não vai conseguir nunca nada, de ganhar dinheiro. Enquanto você tem essa honestidade, tem dez pessoas atrás de você fazendo qualquer coisa para fazer sucesso, e você vai sempre estar em último lugar e ninguém vai prestar atenção, você vai sempre se ferrar. E ele tem toda a razão. Por isso que eu estou deprimida, porque todas as vezes que eu faço disso, eu fico deprimida com o que acontece depois, porque é sempre um retorno muito... muito aquém do investimento que a gente faz, né? E depois passam os anos, eu vou fazendo outras coisas, acho que não vou fazer nunca mais e acabo fazendo de novo, sabe? A mesma coisa, acho que vou ficando mais velha e vou fazendo, sabe? Ao mesmo tempo, é tão poderosa, quando a gente consegue fazer um trabalho artístico, realmente, é tão poderoso o efeito que ele tem sobre as pessoas, assim, o efeito transformador, educativo, é muito mais a questão qualitativa das pessoas que você também está atingindo, sabe? E o efeito que isso tem. Então, acaba que esse retorno vem, de alguma maneira, muito mais através de uma... não de um sucesso comercial, financeiro, mas através de um reconhecimento. Então, isso é uma qualidade de reconhecimento que é muito importante. Claro, se a música já tocou determinadas pessoas, você já cumpriu a sua missão, né, Dússio? Eu ouvi essa música e fiquei emocionada e me levou... É, eu acho que... A Clarice Lispector dizia isso, sabe? Se tem uma pessoa do outro lado que já... que a mensagem chegou, sabe? Então, você sente... E, antes de tudo, o seguinte, a gente, como artista, a gente não faz necessariamente para o outro. A gente faz para o nosso outro, quer dizer, é uma alteridade. A gente faz porque aquilo dá um sentido para a vida da gente, porque a gente faz para a gente se conhecer, porque, quando a gente faz uma obra, é através da obra que a gente também se conhece, que a gente também se comunica com a gente mesmo sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente quer ser, sobre as nossas aspirações, sobre aquilo que a gente pensa. E a gente... Eu estava vendo ontem uma entrevista com a Anaís Nin, que é uma escritora muito importante, uma mulher que foi muito de vanguarda, assim, na década de 20, 30, e ela fala uma coisa que, por acaso, outro dia, em uma entrevista, eu tinha falado, eu achei engraçado porque ela disse a mesma coisa que eu. Eu acho que o artista cria um ambiente onde ele se sente bem para viver, onde ele poderia viver. Então, a gente... Como a gente não consegue se adaptar ao ambiente, à realidade, a gente, na verdade, cria uma outra realidade, que é a realidade à qual a gente gostaria de viver, gostaria de conviver. Então, eu acho que, de certa forma, o artista faz isso, antes de tudo, uma questão de sobrevivência. É um sentido que você dá, é uma brincadeira. Eu tenho uma música no disco que fala sobre isso também, mas você estava me falando, na verdade, eu estou fugindo da pergunta do Apenas Uma Fantasia, que surgiu também da questão das manifestações em 2013. Essa irracionalidade, que, na verdade, apareceu ali, essa força de... O Brasil, todo museu gigante, acordou gigante. Havia ali um desejo de mudança. E isso é uma coisa que, por mais que o sistema, em vários momentos, se aproprie, logo em seguida, você viu que aquilo acabou indo para um caminho nada transformador. Fomos para o retrocesso, acabamos no retrocesso. Fomos para o retrocesso, acabamos no retrocesso, mas esses momentos em que, na época, isso lembra uma frase do Lacan que falava, em maio de 1968, as estruturas foram para as ruas, entendeu? Quer dizer, a linguagem, existe uma coisa que realmente a política ou mesmo as instituições não conseguem dar conta, que é a criatividade das pessoas, as pulsões, os desejos, em algum momento se apropia, mas sempre se escapa alguma coisa, sabe? Então, a gente não pode ficar... Eu luto muito contra essa minha... Não é nem depressão, uma espécie de melancolia. Eu sou uma pessoa melancólica. Eu luto contra a melancolia porque a melancolia é meio o discurso do fatalismo. É você achar assim, porque as coisas estão assim, não tem como mudar. Está tão desequilibrado, os caras estão ganhando tanto, a gente está levando tanto de levada, que o melancólico fala por que eu vou me mover, por que eu vou fazer as coisas, porque as coisas estão assim. Mas a gente tem que pensar que, sim, por trás das instituições e por trás tem pessoas. Então, essa luta... A gente tem que continuar, inclusive porque a história avança dessas resistências, desses retrocessos. Nunca é um caminho linear. Você vê que na história já houveram civilizações superavançadas, movimentos políticos que mudaram as coisas realmente. Então, apenas uma fantasia nasceu um pouco assim. E o hip-hop que pintou ali no final foi uma coisa que eu compus na véspera da gravação. Ela não fazia parte da música, mas é uma coisa, Rascunhos, que eu mais ou menos tinha escrito, que fala isso. O que pode o desejo, a capacidade que a gente tem de... Isso que é apenas uma fantasia, isso que é uma fagulha, isso que não é nada, pode virar sempre alguma coisa, pode explodir, como a gente vê na história da Revolução Francesa, a Revolução Russa, a praça de lá, a Primavera de Praga. Você vê que isso de vez em quando acontece e a gente não pode esquecer. Isso aí. Então, vamos ouvir apenas uma fantasia e o Vagalumes Fugidius. Você não falou nada do Vagalumes Fugidius. O Vagalumes Fugidius surgiu exatamente da leitura dos escritos corsários do Pasolini, que foi um pensador, escritor e cineasta. E o Pasolini, que viveu o fascismo italiano ali, quando ele era muito jovem, ele caminhava ali pelos arredores de Roma, ele era muito jovem, estava com uma opção de... uma garotada da idade dele, não sei o quê, bebendo. Eles foram para uma montanha onde tinha um cheio de Vagalumes, não sei o quê. E lá de longe ele via os exércitos, via aqueles holofotes dos exércitos fascistas controlando a cidade, policiando a cidade, não sei o quê. E depois ele pensou... Eles dançaram, beberam, ele foi para casa. Depois ele pensou... Isso é uma carta que ele conta para o irmão ou primo dele e tal. Ele fala que diante que essas pequenas experiências que a gente tem, a nossa vida, as nossas narrativas, as nossas... Isso, na verdade, é o que o fascismo quer terminar, porque o fascismo, na verdade, quer destruir o fascismo, ele cria uma grande verdade, que é como se fosse uma grande luz da verdade. Ele cria, na verdade, um grande apocalipse, ele cria uma grande tragédia que depois ele vai oferecer uma situação mágica na verdade, uma pseudociência, que aconteceu com o nazismo, vai oferecer isso como uma solução e destrói as nossas pequenas experiências, que são pequenas luzes como vagalumes. É muito interessante essa ideia da cultura como sendo a construção, a manifestação das nossas pequenas experiências. Então, o que está sendo destruído... Esses escritos corsários do Pasolini antevêm essa sociedade de massas que ele viria a trazer uma sociedade do espetáculo que destruiria a cultura popular. Então, ele escreve isso em vários artigos nos escritos corsários. E eu estava lendo um pequeno livro do Didier Uberman, que é um intelectual estudiador da arte, falando sobre isso. E aí eu fiquei muito... Isso coincidiu com esse momento que a gente está vivendo no Brasil, desde o governo Bolsonaro, que a gente vê a nossa cultura, a tentativa de destruir as instituições, a terra de ninguém que está acontecendo no Brasil. E a gente vê que isso tudo foi previsto, foi construído, veio de agora. É uma coisa que veio desde a década de 50, 60. Foi um processo todo construído historicamente, que não é uma coisa só no Brasil. Você vê agora na França, as eleições na França, como a extrema-direita está chegando perto. Então, é uma coisa muito assustadora. E isso tem a ver todo com esse domínio tecnológico, com as fake news, com esse processo todo de emburrecimento, de perda da experiência do real. E eu acho que vai ter um retrocesso, a humanidade vai ter que fazer um retrocesso. Essas músicas, na verdade, são as músicas pretenciosas do disco, eu digo artisticamente. Porque eu acho que o artista que não é pretencioso devia fazer outra coisa. Claro. Acho que a gente tem que ser... Tem que tentar... Quem é que... Ninguém sabe quem é a Pasolini. Ótimo. Vai lá e pesquisa. Vai lá e pesquisa. Vai lá saber quem é a Pasolini, quem foi, o que ele falou, escritos cor sérios, o que é isso? Então, eu acho que isso que eu estou querendo dizer. Eu, como artista privilegiada, que estudei, que tive educação, a sua cultura e tal. Eu não vou fazer uma música pensando... Ah, eu não vou falar de Pasolini, porque ninguém sabe o que é Pasolini. Imagina, sabe? Ah, eu não vou botar a palavra vagalumes fugidios. É uma coisa muito complicada isso. O que é isso? Entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer... Eu acho que a melhor maneira como a cidadania da polis que eu posso, como cidadã, como artista, é dar o meu melhor. Entendeu? É dar o meu melhor porque eu acho isso para elevar a música, é levar o espectador, é respeitar o espectador antes de tudo. Entendeu? Beleza. Isso aí. Então vamos ouvir Apenas Uma Fantasia e Vagalumes Fugidios. Roda! Roda! É apenas uma fantasia É apenas uma fantasia E você não consegue abrir mão Vencida a validade Desconectada Desconectada Da ação São apenas fantasmas Sem sangue nas veias Vivendo do passado E a língua na boca E a língua na boca E a boca quando diz Não Não há vida que não passe agora Por alguma forma Sem razão Não há vida que não passe agora Por alguma ordem De destruição Não há corpo que não seja resto Cinzas De uma velha paixão Não há corpo que não seja abuso Pela desordem Da imaginação Essa canção É apenas uma mudança Essa canção Não tem um fim Essa canção É apenas uma fantasia Não tem um fim Essa canção É apenas uma fantasia Mas o que pode? O que quer essa língua? Esse cisco no olho do tempo Descendo rios Rios de pensamentos Rios de sentidos Em correntes Fultuantes No espaço Das cidades Do interior Plasma Ligocisa Mariposa Coisa vaga A vertigem De um fantasma Na sala De jantar É apenas uma fantasia Que não é perfeita Como as luzes O cinema Dos abichatos Objetos Da nossa seridão A seridão Informatizada Com as tecnologias Do eu Tecnologias Do eu Mas o que pode? O que quer? Essa língua Carnaval A alegria E essa fantasia Resto de poção Sexo consumado Buraco sublimado Da nossa condição A condição O celular Marciso Do outro lado Tá tudo Dormilando Tá tudo Dormilando Mas o que pode? O que quer? Essa magia O desejo Mas o que pode? O que quer? Essa magia O desejo Esse cisco No olho do tempo Descendo rios Rios de pensamentos Pesos de sentidos E correntes Futurantes No espaço Nas cidades Do interior Plasma Linguaces A mariposa Coisa vaga A vertigem De um fantasma Na sala de jantar Apenas uma fantasia E você não consegue Abrir mão Já Que não posso ter você Levei Todos os seus livros Para a cama Dormi Abraçada Aos seus poemas Sonhei Com os asas Saltando Sons Vagalunhos Fugidios Nas montanhas De paz O livro Ao vislumbrar O fim Da nossa humanidade O fascismo Das massas Chegando Ao poder O fim O fim Da inocência E do amor Dancei Pelada Toda noite Na pês daquela Consciência Acesa Antes do túnel Queimando Estar com você É como voltar A ser De novo Um vagarone Acesse Acesse Música 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 Pra traçar Linhas De fuga No rusco Fusco Das noites E memoria E memoria Vagalunhos Vagalunhos Fugidios Nas montanhas De paz E o solim Afinal Ao vislumbrar O fim Da nossa Humanidade O fascismo Das massas Chegando A promen – o fim Da inocência e do amor Dancei pelada toda noite Lampes daquela consciência acesa Antes do túnel que foi Estamos de volta com a Dulce Quental, ela está diretamente no Rio de Janeiro, ela está lançando esse trabalho incrível que é Sob o Signo do Amor e ela fez basicamente a estrutura do disco, você se ficou lá em Rangra dos Reis, conta como é que foi o processo desse trabalho aí, você ficou lá, voz e violão, pensando as canções, nesse tempo de pandemia serviu para isso também, porque a gente ficou assustado, a gente ficou meio isolado e tal, foi por aí, como é que foi esse processo de preparação? Na verdade, eu ia fazer 60 anos, eu tinha planejado uma viagem para a França para rever amigos que eu não via há muitos anos, porque eu morei, antes de entrar para o Centro Livre, antes de 83, eu morei na França há uns dois anos, então eu queria, eu não ia, tinha 36 anos que eu não ia a Paris, eu queria voltar, eu queria iniciar essa viagem toda e quando essa viagem não aconteceu e a pandemia apareceu, eu fui para a Rangra dos Reis, encontrei essa casinha, que era uma casinha que fazia parte de uma propriedade lá, de um cara, super assim, no mercado financeiro, não sei o que, só que o cara adorava música, ele adorava rock dos anos 80, não sei o que, tinha essa casinha que tinha um stand-up, uma canoa, eu falei, vem cá, você não quer alugar para mim, não sei o que? Fã da Dulce Quental também, portanto, se gostava da música dos anos 80, tem que passar por você, não é? Aí ele alugou para mim, aí eu arrumei, botei umas esteiras, não sei o que, puxei uma internet, não sei o que, e fiquei nessa casa, algumas canções já estavam, por exemplo, apenas uma fantasia já estava composta, mas Vagalumes foi composto lá, com mais prazer, grande parte foi composta lá. E essa coisa, né, de você exatamente, de viver uma experiência interessante, porque eu fiquei nessa casa, era muito próxima do mar, eu tenho uma, eu adoro o mar, então eu saía de manhã, nadava em costas sozinha, assim, tipo, sabe, ficava uma hora nadando em costas, e voltava, depois eu pegava um stand-up, entendeu, não sei o que, aí onze e meia fazia meu almoço. E você consegue ficar, desculpe a pergunta, Ignorante, você consegue ficar em pé, você tem aquela capacidade de segurar ali? Claro, lógico, depois eu botava, depois que eu nadava, eu botava a Bob Dylan, assim, o último disco do Bob Dylan, eu adorava aquele disco maravilhoso, aí eu botava a Bob Dylan em um stand-up, ia para o mar, ficava assim, no mar, assim, 40 minutos no mar, sol, em Bob Dylan, foi assim, muito, uma experiência maravilhosa, assim, e no mar, quando você está no mar, o mar, você começa a trabalhar com, por isso que eu te falo da experiência rica, sensorial, você começa a trabalhar com seus instintos, porque o mar é uma coisa que muda o tempo todo, então, às vezes, eu nadava e quando eu voltava, o mar já estava completamente diferente, eu tinha que enfrentar, demorava o dobro do tempo para voltar, sabe, e você tem que lidar com o seu medo, pode aparecer um peixe ali, você está no mar, pode aparecer um, né, um tubarão, né, então, assim, uma raia, pode aparecer tudo. A baleia jubate, ela circulou por Angra, você subiu no litoral norte de São Paulo também, a baleia jubate esteve por aí, outro dia, aqui no litoral de São Paulo, de repente, você está lá, vê a baleia jubate, já imaginou, que lindo? Não, você tem que lidar com seus medos, assim, sabe, e o seu instinto de sobrevivência, então, o que acontece? Eu ficar isolada num lugar, olhando o céu de noite, aquele céu grego maravilhoso, aquelas estrelas, e você ficar ali, sabe, isso vai desenvolvendo uma coisa de uma sensibilidade diferente, assim, o silêncio, e aí eu pude me escutar, talvez mais, e aí as canções foram nascendo, eu levei o computador para a Tuz, então, eu comecei a registrar as canções lá no violão e voz e tal, e quando eu voltei para o Rio, seis meses depois, porque eu queria ter ficado em Angra, na verdade, eu não queria ter voltado, sabe, aquele, eu juro para você, eu encontrei a minha vida, eu fui muito feliz lá, sabe, e depois que você vive na natureza e muito próxima, com uma vida, assim, simples, você volta para um apartamento com paredes e vizinhos e barulho, e você não se adapta mais, eu estou bem inadaptada para te falar a verdade, assim, estou tendo que... Curioso isso. Estou tendo que rebolar aqui. Mas sempre haverá Angra, como diz aquele filme, parafraseando, né, sempre haverá Paris, que você citou, sempre haverá Angra dos Reis, você pode retornar. É verdade, é verdade, mas várias coisas aconteceram também, eu me apaixonei nessa história também, porque depois de uma certa idade, assim, com a filha já mais velha, não sei o que, você voltar, eu acho, assim, a gente que está com os filhos mais velhos, assim, voltar a ter uma vida rica em termos de erotismo também, sabe, então, por acaso, foi tudo ao mesmo tempo, porque surgiu essa coisa de pranga, e ao mesmo tempo eu conheci uma pessoa no meio, no início da pandemia, e todo mundo que estava isolado, sem sexo, sem nada, para mim foi totalmente ao contrário, eu vivi um grande amor, estou vivendo um grande amor, foi um período super exuberante, assim, sabe, de uma sexualidade aos 60 anos, muito rica, né, isso também é uma coisa nova para todo mundo, né, porque antigamente uma mulher de 60 anos era uma mulher velha, era uma mulher que estava com netos, tem muitas amigas que estão com netos já, mas, assim, que só tinham essa opção, vamos dizer assim, sabe, e eu tenho uma vida muito jovem, na verdade, porque eu trabalho já há 10 anos com artistas muito jovens, né, porque eu tenho um selo e uma editora, e trouxe para esse selo e para a editora artistas jovens, e eu acho que o artista... Cafézinho, cafézinho, né, cafézinho? Cafézinho de sonhos, é... Belo nome, belo nome. Porque o artista, na verdade, é a criança que cria, né, quer dizer, o artista que fica na gente, que se desenvolve, a gente amadurece, enfim, é o artista que cria, é a criança que brinca ali, que o artista que cresce sendo artista, ele preservou uma coisa da criança dele, né, da brincadeira, porque criar é uma grande brincadeira. E é bonito poder preservar isso, né, para dar o sentido às coisas, a beleza também, né? E você, exatamente, você manter esse primeiro olhar sobre as coisas, essa inocência de olhar as coisas como a primeira vez, o poeta, o poeta é isso, por isso que você vê o Fernando Sabino, quando, sei lá, até o final da vida era uma criança, entendeu? Os poetas são eternas crianças, eles sempre têm esse primeiro olhar sobre as coisas, essa, né, essa inocência de olhar as coisas pela primeira vez, né? Então, eu acho que isso atraiu, eu acho que também você se renova muito com o artista, por isso que eu não tenho nada de saudosismo em relação aos anos 80, sabe? Eu adorei ter vivido aquela época, eu vivi intensamente, mas eu... Você lançou, além, depois do Sempre Livre, você lançou uma série de um, dois, três, quatro discos, um em seguida do outro, né, nos anos 80. É, mas nunca foi muito assim. Foi uma produção, né? É, os anos 80 foram, mas nunca assim, na verdade, nunca foi, eu perdi muito, eu perdi o público todo que eu tinha quando eu comecei a minha carreira solo, praticamente, entendeu? Assim, aquele público do Sempre Livre, que tinha uma linguagem mais adolescente, era uma linguagem mais irreverente, as letras eram mais simples, entendeu? Eu perdi muito do público quando eu comecei, eu nunca retomei, eu nunca consegui me estabelecer, por isso que eu me considero meio como se fosse meio o próprio vagalume fugidinho, no Busco Pusco. Mas ganhou outro público também, vamos falar a verdade também, né? É, eu tenho um público que me acompanha, é um público pequeno, entendeu? Mas é um público muito fiel, tá comigo, conhece tudo, e agora, nos últimos anos, eu acho que vem se renovando muito, então tem muita gente que não viveu aqueles anos, os próprios meninos, o Jonas e o Pedro, tem quarenta e poucos anos, eles eram crianças. É, daqui a pouco a gente vai falar do trabalho deles, que você trouxe eles dois para ajudar no seu projeto, muito legal. Eu tenho a idade dos pais deles, entendeu? Então, assim, acontece que o artista se renova muito nessa troca com as novas gerações, entendeu? Porque a linguagem, e que é a questão que eu estava te falando da questão da obra, a linguagem vai evoluindo, então você não pode ficar naquela mesma linguagem, você tem que evoluir com a linguagem, a linguagem é uma coisa viva. Então, como compositora, eu acabei optando, acho que pela... porque eu sou uma pessoa das letras, né? Eu tinha uma formação universitária, vim das ciências sociais, da filosofia, me formei em jornalismo, então a minha ligação sempre foi muito com a palavra, né? Depois eu fui desenvolvendo esse aspecto da música, fui fazendo mais a música, porque eu acho que a música é a melodia que interpreta a letra, né? Eu me dei um pouco conta que se eu fazia uma música com frejá, por exemplo, ela ficava uma coisa, se eu fazia, eu dava a mesma letra para uma outra, para um outro compositor, ficava uma outra coisa. Então, aos poucos também eu fui percebendo que o estilo se faz muito das nossas características, e as nossas características, necessariamente, são os nossos limites também, né? Então, eu comecei a optar por esse... desde o Beleza, na verdade, do Beleza Roubada, esse disco que eu lancei em 2004, que eu fui trabalhando mais essa questão do estilo, né? De trabalhar a linguagem, optei mais por ser uma cantautora e menos uma intérprete, de cantar coisas menos... mais minhas, assim... Do que dos outros, óbvio. Do que dos outros, não que não me interesse por cantar a coisa dos outros, mas eu acho que eu tenho uma fala mesmo, eu acho que eu tenho uma coisa da criação, eu gosto da criação, eu acho que é o aspecto de todo o trabalho que eu mais gosto. Agora, eu gosto muito do show, eu sou muito performática, eu estou louca para fazer o show desse disco, por exemplo, estou louca, estou esperando o Jonas terminar umas coisas dele aí, para ver se a gente consegue juntar, eu, Jonas, Pedro, e a gente consegue fazer o show desse disco, que eu acho que vai ser muito bonito, entendeu? E você vem para São Paulo para apresentar esse show para a gente ver aqui, e vem na rádio também. Ah, pronto, estacou o problema. Vamos ouvir Poeta Assaltante e A Pele do Amor. Fala um pouquinho dessas canções, que a gente quer aproveitar para tocar o disco, né? Pô, maravilhoso. Vamos curtir o disco também, que a gente... O papo é uma delícia, mas também as pessoas querem ouvir o disco. Está falando aí, a gente vai ouvir o disco. Então, Poeta Assaltante tem uma coisa incrível, que é exatamente essa coisa da bricolagem, né? De você, o artista... A gente, na verdade, quando começa a compor, e todo artista começa a imitar um pouco aquelas pessoas que ele admira, né? Seja escritor, seja quem for, né? Faz parte, né? Referência, referência... São as referências, a gente começa a ocupar, vamos dizer, roubar um pouco de todo mundo e tal, só que a gente quer imitar e a gente não consegue fazer igual, aí começa a ficar diferente, aí começa a virar o nosso estilo, a gente não consegue imitar totalmente, sabe? Mas, enfim, tem uma... A Poeta Assaltante tem uma citação de alegria, alegria, muito legal na introdução. Tem a participação de dois artistas espetaculares, um é um poeta chamado Jorge Iuso, que é poeta e pintor, e eu uso fragmentos de um poema dele, de um livrinho chamado Paris não é uma festa, um livro incrível. E, como o Jorge não tem uma voz, ele falou assim, ah, Dulce, eu pedi para ele recitar o poema, ele falou, eu não tenho uma voz assim muito bonita, eu vou chamar meu amigo Alan Whedon. E o Alan Whedon é um... tem uma história também incrível, o Alan Whedon foi jornalista, quer dizer, ele é jornalista, escritor, mas ele morou há muitos anos no Brasil e foi o correspondente do New York Times aqui no Brasil. E depois foi editor também do New York Times na França durante muitos anos, mora lá e escreveu... Chamada Festa Continua, um livro que fala sobre exatamente a Paris, a Paris dos americanos, né? No Entre Guerras, né? Um livro incrível que saiu até pela Companhia das Letras aqui. E ele é dramaturgo também, escreve para teatro, escreve para ópera, é crítico e mora em Paris. Aí o Alan é vizinho do Jorge em Paris e o Jorge falou... Capturou o Alan e o Alan recita esses poemas. Legal. Deu uma canja. Deu uma canja no amor. Com uma voz muito charmosa, uma voz que parece um beatnik falando, achei muito charmoso. Que legal. Ficou muito interessante. E a outra música, A Pele do Amor, foi a música que até agora teve mais sucesso do disco, né? Ela entrou em várias playlists, o público está gostando bastante, eu fico bastante contente com essa canção. Tem a ver com essa coisa de... O motivo dessa letra é aquela questão daquela pessoa, e como quase todos nós, a gente é criado muito para agradar o outro, para servir o outro, né? Uma coisa que Etienne Laboetio falava da servidão voluntária, né? Foi até um dos motivos da Revolução Francesa, né? A gente ficar servindo ao tirano, aos pequenos tiranos das nossas vidas, assim, pode ser desde um governante até um familiar, né? A gente vive a vida inteira querendo ser amado, querendo agradar o outro. E a pessoa tem uma hora que você fala assim, porra, o que eu estou fazendo aqui, assim? A autoestima da gente vai ficando lá embaixo, né? Porque a gente vê que não vai adiantar, não adianta nada, né? A gente... A pessoa não adianta, e tem uma hora que você desiste, que você fala assim, porra, sabe? Eu simplesmente vou ser, eu simplesmente vou fazer, eu simplesmente vou seguir. É um ato afirmativo do desejo de ser, de fazer e matar essas pessoas, né? Seria alter ego, não? Seria esses... Tiranos, esses tiranos. Esses tiranos, né? Que estão internalizados dentro da gente, né? Que faz com que a gente seja servido. Tem familiares que são assim mesmo, você falou tudo. Não, e a gente desiste. Não, e no final, quando a gente desiste de agradar qualquer pessoa e respeita os nossos desejos, o nosso ser, não sei o quê, aí o mundo fica maravilhoso, sabia? É difícil, é preciso ter muita coragem. Eu acho que a maior parte da vida a gente tem muita dificuldade de fazer isso, assim. A gente está sempre querendo agradar os outros e se desagradar. E sempre estão dizendo, ah, você é muito egoísta, porque você só pensa em você, não sei o quê. Mas eu acho que não é nada disso. Eu acho que a gente só tem como encontrar o outro, se a gente se encontra, sabe? A gente só tem como dar alguma coisa realmente genuína para as pessoas se a gente se respeita antes de tudo, sabe? Legal. Vamos ouvir, então, o poeta assaltante e, na sequência, a pele do amor. Roda! Roube com um artista Rouba seus sonhos O diamante Seja mais um poeta Um impostor Assalte algo Se surpreenda A guerra punta A guerra punta De uma flecha A embriaguez De uma festa Tome um pileque Por amor Furte a violência A violência do acaso Nada de novo Nada de novo Por quê? Não há nada de novo no sol Nada de novo debaixo do sol Nada de novo Nada original Nada original Walt Whitman wrote Sweet and sad Is the life and the love My eyes My nose Your smell Your smile Our movement Like the waves in the sea Music like wind Our happiness Never stops Roube Com um artista Um assaltante Roube o brilhante Viva Com o desejo De um amante Aos pés da cruz Pinte um quadro Com verdade e sangue Escreva o livro Que ainda te assombra Ter destino e fim A própria dor Por quê? Não há nada de novo no sol Nada de novo debaixo do sol Nada de novo Nada original Por quê? Não há nada de novo no sol Nada de novo debaixo do sol Nada de novo Nada original Home sweet home Nada original White house Black swan Behind the grave My life Your life Our desires Our friendship Quero estar Sob a sua pele Me enroscar Pelos seus cabelos Me aninhar Entre as suas pernas Com uma segunda pele Como uma segunda pele Mas já não me interessa O que você pensa Estou de volta Sob a minha pele Fez um lugar Na carne Do mundo Sob a epiderme Onde cabe Qualquer dor Sob o signo do amor Sob o signo do amor Sob o signo do amor Quando você me desonhou Quando você me desonhou Me encontrei tão fora de mim A trocar Beijos por espinhos Sonhos Por migalhas De carinhos Mas já não me interessa O que você pensa A saudade E voltei Voltei Pra mim Estou de volta Sob a minha pele Fez um lugar Na carne Do mundo Sobre a epidemia, onde cabe qualquer dor Sobre o signo do amor Sobre o signo do amor Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com a Dulce, quem está diretamente do Rio de Janeiro Ela está lançando Sobre o Signo do Amor São 11 faixas, a gente está passeando por essas faixas Quase todas as músicas são da Dulce Só que uns tem parceria também Tem com o Zé Manuel, grande figura, pianista Que já esteve com a gente aqui Tem com o Arthur Kunz também, outra parceria E as outras canções, pelo que estou vendo aqui Das 11 faixas, são todas da Dulce Quental Agora, eu queria saber Você estava começando a falar dos dois Do Pedro Salles e do Jonas Como é que você trouxe eles Você já conhecia o trabalho deles Você podia trazer a turma Dos seus amigos dos anos 80, digamos assim Na boa Ou podia trazer uma turma nova Você preferiu uma nova geração Para reciclar, para você ter um som diferente Qual foi a proposta ali De trazer essa rapaziada Para trabalhar com você nesse disco É, como eu te falei Na verdade, nos últimos 10 anos Eu já estava conectada com essa geração Eu me distanciei muito da minha turma dos anos 80 Ainda mantive algum contato com o Frejá É o único que eu ainda tenho algum contato Muito em função da composição A gente compõe muito juntos A gente pode ficar anos sem se ver E se encontra e a gente faz Eu fiz uma música para o último disco dele Chamada Planeta Distantes Uma parceria da gente Então a gente está sempre se falando Porque a gente tem realmente Uma afinidade na área da composição Mas o Frejá já está num nível de carreira Tanto diferente do meu Já não tem muito tempo também para compor Então eu comecei a investir mais Nessa questão das parcerias Conheci o Zé Manuel Tem mais ou menos uns 10 anos Num festival Ele estava começando a carreira dele Inclusive ele fez Na minha época Em 2010 Ele fez uma participação Num show que eu fiz aqui no Rio Tem um outro compositor parceiro meu Também, o Paulo Monarco Que é maravilhoso Também dessa novíssima geração E o Raul Misturada também Opa, outro amigo aqui Que é fantástico O Raul, eu lancei vários discos do Raul Através do selo da Cafézinho E a gente compôs uma canção muito bonita Chamada Frágil e Beleza Que ele gravou nesse último disco dele Com quarteto de cordas O Raul, na verdade Era o cara que ia produzir meu disco Já um disco há dois anos atrás A gente já estava conversando sobre isso Só que eu e o Raul A gente já tem tanta parceria Eu já sou editora dele Eu já lanço os discos dele A gente já compõe A gente já é amigo Já é tanta coisa Era sobrecarregar demais A relação da gente, sabe? E o Jonas A gente já tinha se aproximado Um pouco por causa do Zé O Jonas tinha vindo aqui em casa Quando o Jonas fez o disco dele O Puber Eu achei um disco espetacular Eu acho o Jonas Um dos melhores letristas da geração dele Eu acho a voz dele linda Esse disco Puber Eu me apaixonei Quando ele fez a estreia do show aqui no Rio Eu fui no show Aí a gente se conheceu E a gente começou a se aproximar Porque a gente também tinha O nosso professor de canto era comum Nós fomos alunos do Eladio Pérez Gonzalez Que é um grande mestre Que faleceu até de Covid Durante esse período agora Tinha noventa e poucos anos E era um grande mestre Um cantor barítono Cantava em várias línguas Morava aqui pertinho de mim E foi meu grande mestre E do Jonas também E o Eladio inclusive Foi professor da Elisete Cardoso Da Nara Leão É um mestre dos mestres Então a gente já tinha Um universo muito comum Uma vez que o Zé esteve aqui no Rio Eu chamei o Jonas A gente foi ficando mais amigo O Pedro Eu já conhecia muito do trabalho Com a banda C Do Caetano Aquele disco que ele fez com a Gal Eu achei muito bonito Como é que é o nome mesmo Daquele disco? É um super disco da Gal Foi a grande volta da Gal Para o mercado Então eu já tinha assim Um conhecimento assim Mas eu não conhecia ele Tanto pessoalmente Mas eu conhecia mais O trabalho dele E aí a gente foi conversando Eu sabia que o Jonas Estava produzindo Não sei o que E a gente fechou esse negócio E aí o que eu virei para eles Eu achei que Duas coisas que eu disse Para eles Eu falei Gente, olha só Quero que vocês me tirem Dos anos 80 Eu não aguento mais Ficar a caleidoscópia Natureza humana Entendeu? Gente, pelo amor de Deus Sabe? Foi maravilhoso Eu sofri Então o Sempre Livre Pelo amor de Deus Sofri, eu nem lembro Eu estava lembrando Eu falei Deixa eu lembrar do Sempre Livre Você está me pedindo aqui Para lembrar coisas da Gal Eletro, qualquer coisa Era o disco da Gal Não lembro Daqui a pouco a gente vai lembrar A gente vai lembrar E o Sofri Eu falei Era o Sofri Como é que era o Sofri? Pelo amor de Deus Era outra pessoa Outra época Outra idade Então assim Fica muito difícil Eu fico até magoada Eu vou dizer para vocês Eu vou te confessar uma coisa Agora que eu estou lançando Nesse disco Aparecem milhões de pessoas Ah, eu adoro o Sempre Livre Ah, eu adoro a Natureza Humana Ah, essa música Aí eu fico Esganar o sujeito Eu falo assim Porra, ouve o que eu estou fazendo agora Cara Eu estou lançando um disco Eu ouvi o disco Eu ouvi o disco E esqueci que eu Esqueci que você cantou o Sofri Você vê que Só agora que você está falando Eu acho que o melhor trabalho E graças a Deus De vez em quando vem O Jorge Liz Vem alguém que fala Porra, Dulce É teu melhor trabalho Eu falo Ai, graças a Deus Você falou isso Ou então Vem o Carlos Eduardo Também do Cellular Pop Fala Pô, Dulce É teu melhor disco Eu falei Pô, graças a Deus Entendeu? Porque tem gente A fila anda Sabe, eu não posso ficar Minha vida inteira Não só Agora já eu entro Cantando sempre livre Eu não aguento mais Cantar Caledoscópio Entendeu? Sabe, eu sou uma criadora É que você falou Porque eu não ia nem me referir Não, a gente falou Caledoscópio Natureza humana Natureza humana Eu adoro Por isso que eu fiz Eu fiz esse DVD Em 2017 Eu lancei um vinil De gravações antigos Gravações que eu tinha feito Na década de 90 E que nunca tinham saído Muitas coisas gravadas Muitas parcerias com Frejá Que eu fiz Na minha própria versão Coisas que foram gravadas Pelo Barão Vermelho E que eu não tinha gravado Como guarda essa canção Como vida frágil Enfim Poeta está vivo Também eu fiz uma versão Não sei o que E Exatamente Porque as pessoas Não sabiam mais De quem eu era Entendeu? Assim, as pessoas Teve uma época Que eu escrevi crônicas Para a internet Aí tinha gente Que achava Que eu era escritora Da internet Você fez Eu chamava Caledoscópias Um livro Você lançou de crônicas Um livro de crônicas Então, para a geração mais nova Que me conheceu Nas crônicas Nem sabia Que eu cantava Entendeu? Então, assim Tem gente que Durante a década de 90 Eu fiquei compondo Para o Barão Vermelho Enfim Muitas coisas Que foram gravadas Pelo Barão Eu fiz essa parceria Eu fiz essa parceria Com o Canal Brasil Onde eu resolvi Colocar Todos os sucessos Música e maresia Acham, não é? É, música e maresia Exatamente Eu resolvi colocar Todos os sucessos E gravações Dos meus três discos Que eu gravei Na EMAI E também coisas Desse vinil Para exatamente Tipo assim Gente, olha só Vamos juntar tudo A Dulce Do Sempre Livre A Dulce Não, mas assim A Dulce Do Caleidoscópio Do Natureza Humana É também a Dulce Do Numa Praia do Brasil É também a Dulce Do Tempo Circular Com Paulo Monarco É também a Dulce Sabe? Juntei tudo Coloquei tudo ali Falei, olha Agora tem um DVD Um audiovisual Com todos os meus sucessos Que contam a minha história Da minha carreira Contada por mim Inclusive Eu fiz uma narrativa Entrecortando Esse especial Foi um especial De televisão Na verdade Não saiu o produto físico Então Para acabar Para fechar esse ciclo E começar outro ciclo Outra coisa Para ver se eu consigo Andar para frente Entendeu? Para ver se eu consigo Colocar o meu trabalho Para fora Colocar o meu pensamento E está colocando Dulce Tenha tranquilidade Sobre isso Está colocando O disco Era o Estratosféricas Talvez Esse que o Pedro Passou Não, não Então eu me enganei É aquela que fala É aquela que fala Dói tudo Dói É um disco Muito conceitual Entendeu? Então já não Já não julguei o Estratosfé É um disco Todo silencioso Eu tenho que me lembrar Que é um disco Ficamos devendo Aqui Eu estava procurando Mas depois a gente acha Vamos ouvir mais duas Obra aberta e com mais prazer Vamos nessa? Vamos Vamos nessa Então vamos lá Roda! Gosto Dessa nossa sintonia A distância Que aproxima Voando me sinto mais perto De você E não me importo Se a promessa De amor Não se cumprir Estar vivo é jurar Amor eterno Sem saber E se o amanhã Não acontecer Escorrer Com um sabonete Valeu a pena viver Já é carnaval Em Paris Vamos nos conhecer Faça bom uso Disse Pro meu prazer Jogo de perna Em close Na tela Em transe E não se importe Se o que você ama Desaparecer Ser livre é perder Cada instante Desejar E se o amanhã Nos regenerar O coração Uma hora aberta Valerá a pena viver Já é carnaval Logo em Paris Vamos nos conhecer Faça bom uso Disse Pro seu prazer O jogo de perna Em close Na tela Em transe E não se importe Se o que você ama Desaparecer Ser livre é perder Cada instante Desejar E se o amanhã Nos regenerar O coração Numa obra aberta Valerá a pena viver Pra te conhecer Voltar pra você Voltar pra você Quase sem palavras Quase sem palavras Quase Voltar pra você Quase sem pintura Quase sem poesia Voltar pra você Com mais prazer Em luas Em luas Em mares Na escuridão De um céu de estrelas O mundo que nos presenteia Heróis Pra quando você chegar Em silêncio E se em algum momento A música Me roubando Seus abraços E o universo Nos contamina Como um vírus minúsculo Contamina Para o tempo Vou me distrair Brincar De amar Viver Pra voltar Pra você Com mais prazer Voltar pra você Voltar pra você Quase sem palavras Uma vez Quase Oh 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 E luas E mares Luas E mares Luas 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 Viva Luas 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 Laura Luas Você gravou tudo aí no Rio de Janeiro? Foi na época da pandemia? Foi no fim? Quer dizer, a gente ainda está em pandemia. Que época que você gravou tudo isso? Quando eu voltei, eu tinha falado para os meninos duas coisas. Olha, respeitem, eu não quero... Me tirem dos anos 80, vamos avançar. Me tirem dos anos 80? É muito boa essa frase. Eu não quero nenhum clichê. Quando surgir algum clichê sonoro, um tecladinho, eu falaria, pelo amor de Deus, me lembro dos anos 80. Não, entendeu? Vamos sair dos clichês. Da linguagem, daquela linguagem... Tinha uma bateria, estava uma bateria dos anos 80, que você ouve sempre... É uma linguagem datada, entendeu? Uma linguagem daquela época datada. Foi interessante, foi legal, mas vamos andar para frente. E respeitem o silêncio. Vamos trabalhar com a questão do violão do compositor, com as pausas, com as inflexões do compositor. Então, eu peguei... Lá em Angra, eu gravei todas as músicas em violão e voz, já muito próxima da sonoridade final. Escrevi todas as partituras também, mais ou menos, já tudo cifrado. E, quando eu fui, a gente se reuniu na casa do Jonas. O estúdio do Jonas é um estúdio muito pequenininho, dentro da casa do Jonas. E a gente se reuniu lá, eu, Pedro e ele, e começou a fazer... Gravar tudo em guitarra e voz, que foi o que eu propus a ele. Vamos tentar construir a partir do violão do compositor, que eu acho que é uma marca da própria música popular brasileira. Os grandes discos foram compostos assim, a partir dessa estrutura, dessa inflexão. Porque, principalmente, disco de cantora, quando você faz um arranjo, a cantora tem que entrar naquele arranjo às vezes, sabe? Ela tem que se adaptar a uma respiração que, às vezes, não é nem dela. Então, eu, como compositora, dando o meu tempo... E esse tempo era um tempo lento, era um tempo cheio de pausa, era um tempo reflexivo. Eu acho que foi muito feliz. Eu acho que o Pedro aí, o talento do Pedro foi fundamental. Porque, primeiro, o Pedro não tinha preconceito. Ele não tem preconceito. Ele acolhe o fato de eu ser... Eu não sou uma grande violonista. Ele pegou as minhas ideias, ele achava legal. Tudo ele aproveitava. Ele tocava melhor aquilo, desenvolvia melhor aquilo. Então, foi muito bom. Ele não tem ego. Coisa que eu encontrei, assim... Tive muita dificuldade a minha carreira toda de trabalhar com músicos, que são muito... Que ficavam muito... Que se acham. Que se acham. Aqueles guitarristas... Tem os guitarristas dos anos 80 que o cara falava... Se achava, né? Nunca... O cara ficava muito incomodado pelo fato de eu querer que ele tocasse um pouco do meu jeito, vamos dizer assim. De eu querer impor um pouco o meu jeito. Ele ficava muito incomodado com isso. Quando o Pedro, ao contrário, ele achava ótimo essa contribuição. A serviço da artista, da compositora. A serviço. Ao contrário. Isso foi muito legal. Ele não queria... Não queria me transformar numa outra coisa. Sabe? Teve toda uma coisa de estar sempre... De se colocar, essa coisa generosa, de colocar as habilidades. Tanto o Pedro quanto o Jonas, né? De se colocar a serviço. No fato de ser mulher também, de dizer como que eu quero as coisas. Às vezes a gente trombava, lógico, mas, sabe? No geral, eu acho que essa escuta que eles tiveram foi uma coisa que eu nunca encontrei. Entendeu? Assim, com essa... Quase por ser uma geração mais nova. Não, e é legal isso aí, né? Isso é muito legal, eles terem essa percepção, né? Porque de deixar o ego para cá, ou eu sou o guitarrista. Não, você está trabalhando para a composição da Dulce. Não tem que... Não, e se colocar... A disposição e, como se fala, a serviço que eu falei. Não, foi incrível. E o Jonas também... E aí, enfim, a gente teve uns quatro ou cinco encontros presenciais e logo depois a pandemia se agravou. Então, a gente teve que ir para a coisa virtual. E aí foi realmente mais difícil para mim, porque estava muito gostosa a coisa de nós três juntos. Todos juntos, né? Muito orgânico, muito fácil, muito fluido, sabe? E a gente praticamente já tinha um disco ali, sabe? Nós três aqui, só guitarra e voz, a gente já tinha um disco muito bom, porque as composições estavam muito bem resolvidas, as harmonias estavam ali, sabe? Estava tudo muito orgânico, porque eu acho isso. Foi uma coisa que eu aprendi muito na música. Quando você resolve bem as coisas na base da composição, você precisa botar muito pouca coisa em cima, sabe? Claro. Quando a coisa não está bem resolvida, é que você fica tentando consertar... Menos é mais, né? Menos é mais. Eu sou da política de que menos é mais. E a simplicidade. Outro eu aprendi com muitos músicos da velha guarda, anteriores à sua geração, que eu também sou anterior à sua geração, bem mais velho, né? Que é aquela coisa da simplicidade. É muito difícil achar isso, né? Muito difícil. Porque você tem o som e aí o cara quer, né? Mas vou fazer isso. As pessoas tocam demais. Esse que é o problema. É porque, assim, eu tenho uma formação de jazz, entendeu? Eu gosto de jazz. E o jazz, se você ver as boas gravações, que não tinham nem overdub, né? Aquelas gravações. Sabe? Está tudo no lugar, entendeu? As pessoas tocam pouco. E todo mundo escuta, todo mundo. Sabe? Tem uns espaços, tem vazio. É impressionante. E você vê a minha briga, a vida toda, foi que o cara chega lá e o cara toca demais, ele acentua demais, ele acentua todos os tempos. Não tem tempo suspenso, não tem espaço para o outro. Entendeu? É insuportável, entendeu? E agora eu consegui isso com os meninos, mas não foi fácil, porque muitas vezes, às vezes, terem uma outra experiência, davam muitos tempos todos. Eu falava, não, tirava tudo, limpava tudo, sabe? Tirava, vamos deixar... Simplicidade, buscar, né? Vamos encontrar essa simplicidade. Só que essa simplicidade, muitas vezes, você escuta uma coisa que o outro não escuta. Então, muitas vezes, você tem que construir para desconstruir. Entendeu? Então, por exemplo, apenas uma fantasia, a gente construiu uma coisa, e aí eu achei que ficou careta, que não ficou o que eu queria, que soava um pouco, era uma composição um pouco mais tradicional no início, pela maneira como eu tinha composto. Aí, depois, a gente desconstruiu, foi tirando tudo. Algumas deram mais trabalho, porque o Jonas trabalha muito, e eu aprendi muito com ele isso, de uma forma empírica. Ele está dando cabeçada, às vezes. Vai errando, errando. Errando e aprendendo. Errando e aprendendo. E, muitas vezes, isso me deixava muito ansiosa, quando a coisa ia para um lado que era muito diferente daquele que eu, desde o início, enxergava. Mas, muitas vezes, você tinha que deixar a coisa mais solta, dar muita nota fora, errar mesmo. E, quando você não conhece as pessoas, você está trabalhando pela primeira vez, as pessoas têm muita vergonha de errar na frente do outro, muita vergonha de ter uma ideia ruim ou de dar bola fora, sabe? E, conforme você vai ganhando a intimidade, é muito legal, porque aí todo mundo vai perdendo a vergonha de errar. E só é possível acertar se você pode errar, se você tem a liberdade de errar. Isso é um processo bem interessante, porque, antigamente, não precisa dizer, porque você conhece também, vinha lá o arranjador e empunha determinado som e os músicos tinham que executar e vamos que vamos. Não havia essa troca de figurinha. O arranjador bolava o negócio e vamos. O pior do que isso, na minha época, do Délica e tudo, pior do que isso, é que o produtor chamava os músicos, os guigueiros, os músicos da época, que eram os que gravavam, sem os caras ouvirem a música, eles chegavam no estúdio e faziam o quê? Os velhos clichês. Não tinha nem arranjo, eles iam tocando ali e a coisa era o óbvio. E para você, por isso que no Délica, por exemplo, o Délica é um disco irregular, é um disco... Mas é um disco que tem uma tentativa de sair dessas fórmulas prontas, entendeu? De cantora, por isso que eu chamei os Ronaldos dos Titãs para... Os Ronaldos que tocavam com o Lobão, chamei os Titãs para gravarem comigo, entendeu? Claudinha e Bettina e Maia, só tem o pessoal do Ojeiriza, entendeu? Você tem... Eu queria fazer uma New Bossa, mas aí o Maílton chamou o João Donato. Pô, acho maravilhoso o João Donato, mas ele fez a Bossa ao João Donato, entendeu? Não era exatamente aquilo que eu queria, mas, pô, foi maravilhoso tocar com o João Donato. Então, mas... Porque não existia essa coisa, não existiam o Pedro e o Jonas muito naquela época, a não ser que eu... Como no Voz Azul, que eu chamei o Ebert, aí o Ebert produziu algumas faixas, e aí eu pude encontrar essa sonoridade um pouco mais junto com ele, entendeu? É uma sonoridade... Mas isso tudo hoje você consegue porque você é um artista independente, tem o seu selo e tal, você pode fazer. Se você tivesse ligada nas antigas, as antigas, as grandes majors, como que era, nos anos 80, teria que ter essa imposição, do arranjo, do artista, que você nem tem nada a ver com o seu som que ele ia lá tocar no estúdio. Grandes músicos de estúdio, mas que não tinham nada a ver. Grandes músicos de estúdio, não tinham nada a ver. Então, isso foi... Eu tive sempre problema de produção, e os meus três discos na EMAI tiveram problema de produção, os três. O do meio, o Voz Azul, que eu considero o melhor, foi aquele que eu chamei três produtores diferentes para, na verdade, ficar na maior parte do tempo sozinha com o técnico do estúdio, entendeu? Porque eles iam lá, faziam umas coisinhas, e, na verdade, eu consegui fazer um pouco do que eu queria ali na tentativa do acerto, entendeu? Mas, assim, por isso que eu considero realmente esse disco ali. E aí, o que aconteceu? O Jonas foi lá, encontrou uma linguagem de MPC tocadinha, eletrônica, que é uma eletrônica tocada. Então, tem a coisa humana e tem a coisa eletrônica, dos barulhinhos. Entendeu? E o Pedro, com o bom gosto que ele tem, botou aqueles baixos incríveis. Guitarras também, toca uma guitarra maravilhosa. Fudez lindas. E aí, o teclado, o Jonas tem vários teclados 20. O Jonas não é um tecladista, ele não tem a performance de um tecladista, mas ele faz as intervenções, ele tem bom gosto, entendeu? Ele tem escuta e tem os timbres legais. Então, o resto entrou ali muito de apoio, mas respeitando muito a relação voz e guitarra. Agora, a dificuldade maior depois foi as mixagens. Foi muito difícil, porque é aquilo que eu te falei, as pessoas não escutam as mesmas coisas. Então, as mixagens foram, demoraram três meses também, entendeu? As mixagens. É, assim mesmo. que é o produto final, ele pode melhorar um disco e pode até modificar um disco. Aquela relação de sintonia fina entre os instrumentos que a gente criou ali, quando você passa para uma outra escala, todo mundo sabe a mixagem, o que você faz? Você muda a escala do som, você tem que dar volume, entram compressores, entram efeitos, entram coisas, e na hora que você muda de escala, a relação entre esses elementos muda também. Se você não souber administrar bem isso, você muda sons, você muda as relações, você faz outro disco. E a maior parte dos discos, quando você segue fórmulas, existem fórmulas também nessas questões da mixagem. Por isso que é importante você trabalhar com engenheiros de som que são artistas. Músicos de preferência, né? É, então, por exemplo, o Duda Mello é um artista. Ele é capaz de realmente criar com você ou chegar no que você... Transportar. Aquela relação que você criou ali, a seco, para uma outra escala. Mas, para isso, você precisa conseguir passar isso para ele, precisa escutar o que você escutou. E aí, às vezes, é complicado. Então, isso demorou. Por quê? Porque a bateria não tinha que subir a bateria embaixo, como você sobe, geralmente, você clica e vê o som do bumbo, depois você vê o som da caixa, depois você bota o baixo. Geralmente, você bota o chão e depois você vai subindo. Era o contrário, porque era João Gilberto, era guitarra e voz na frente. A voz foi gravada com o Neumann, valvulado, a respiração ali, tinha que estar aquilo ali, entendeu? Essa intimidade de trazer a pessoa para dentro, fazer a pessoa, obrigar a pessoa a respirar junto com você. Tem um amigo meu que escutou e falou assim, Dulce, você obriga a gente a respirar junto com você, você pega e obriga. Então, isso tudo inverte a relação toda da mixagem, porque tudo tem que estar a serviço dessa voz e dessa condução da guitarra. Então, as outras coisas entram ali como apoio no outro pano, não pode mudar, não pode botar muito reverb na voz, não pode botar muito compressor todos os instrumentos. E se você pega um cara do mercado que está viciado, que trabalha com esse som padrão, comprimido, o cara não entende, Ou com o som que o público, o som do mercado também tem isso, o som da moda. Da moda. Então, na verdade, esse disco, o que ele tem de mérito, isso tudo é muito triste. Assim, quando você percebe como você está percebendo com alguns críticos ou com alguns ouvintes, conseguem realmente perceber o que tem ali o trabalho artesanal de toda essa equipe, desde as composições até a questão da voz, dos graves, do chegar em regiões muito graves de uma maneira muito clara, porque também você vê o padrão adulto contemporâneo das cantoras é sempre agudo dentro de uma forma em que todo mundo acaba muito parecido, sabe? É um tipo de técnica vocal. Tem tanto trabalho que a gente... Tem aquele autotune que é um porre, né? Autotune, aquele é muito chato. Tem tanto trabalho de invenção, sabe? E aí você vai e esbarra numa espécie de paredão do senso comum generalizado, que não é só, sabe? Desde a grande imprensa, né? Até as grandes rádios, até o... E aí você não tem como ficar deprimido, porque o negócio barra ali, entendeu? assim, não consegue nem chegar nas pessoas, né? É o que nós estávamos falando no começo, exatamente, falando sobre as redes sociais. Vamos ouvir Morce... Por favor, vamos ouvir Morce... Morcegos Aberamar. Morcegos Aberamar e, na sequência, Arte Não É Uma Jovem Mulher, que é a parceria sua com o grande Zé Manuel, que esteve aqui, um maravilhoso pianista, autor incrível. Vamos ouvir, então. Roda! Fiz gado e sem saber O amor é uma canção No tempo da paixão Por que ninguém notou No dia em que eu senti Na perna a sua mão Quando você me convidou No hall do elevador Sentados no sofá No escudo do cinema Os corpos seminores Debaixo do lençol Na calçada do limão Nasceu assim Como brotam os amores Como nascem os poemas Morcegos Aberamar Morcegos de Ipanema Em conversas no jardim Fiz gado e sem saber Em Paris o bordo La Sane Por arte manha De um cupido A perna o mar No hall do elevador Sentados no sofá No escuro do cinema Os corpos seminores Debaixo do lençol No calçadão do livro Nasceu assim Como brotam os amores Como nascem os poemas Morcegos de Ipanema Em conversas no jardim Em conversas no jardim Fiz gado e sem saber Em Paris o bordo La Sane Por arte manha De um cupido A perna o mar La 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 Embrouca E em frente Fisgados sem saber O amor uma canção No tempo da paixão Por que ninguém notou? Não há mais lugar Pra onde eu olhe Que ela não tenha Passado por lá Nem rio, floresta Ou praia deserta Que não tenha dela Um resto qualquer A luz mais distante Na terra um farol Sonhado por ela Será no final A forma perfeita A lua de mel Não virá sem cor A flor no papel O cavalo marinho Corsário do mar E escondem segredos Quem saberá São todas histórias Que sabe pra contar Não há mais sentido Se não Te amar A arte não é uma jovem mulher No encontro perfeito com a luz natural O sol já se pôs num mar temporal Será outro amor Mas nunca igual Não virá sem cor A flor no papel O cavalo marinho O cavalo marinho Corsário do mar E escondem segredos E escondem segredos Se eu Não Te amar Estamos de volta com a Dulce Quem tá na reta final Que ela tem compromisso Hoje também Nós temos que resolver tudo isso aqui Nós temos que ouvir Mais três Três músicas Poucas palavras Amor profano E tudo vai passar A gente vai ouvir no final Amanhã eu tô fazendo 62 anos Opa Parabéns Então aqui na rádio Antes de mais nada Pois é Então eu marquei Um almoço com amigas Assim de infância Sabe Então tô indo falar daqui a pouco Não, não Tudo bem Beleza Não tem problema E a gente vai comemorar Aqui o seu aniversário Tocando as últimas três faixas Aqui Poucas palavras Amor profano E tudo vai passar Pra finalizar o disco Mas antes eu queria Aproveitando o finalzinho Queria que você falasse um pouquinho Como é que a gente pode Entrar em contato contigo Né Do quem tal Pela internet Instagram O que você costuma Responder Aonde você costuma responder Eu olho Eu sou super acessível Eu sou uma operária Da canção Eu tô na linha de frente Eu que faço tudo Eu subo meus discos Meus discos Pra plataforma Eu edito as minhas músicas Eu faço marketing digital Eu falo com as pessoas No Facebook No Instagram Eu sou uma pessoa Acessível Então No Instagram É Quental Dulce No Facebook Tem a página Oficial Que as pessoas Podem estar em contato Eu tenho um site Também Duzquental.com.br É onde eu Mostro meu trabalho Então É tudo muito fácil Legal E todos Os discos Anteriores Que a gente falou aqui O sétimo álbum De estudo Incluindo esse Que você falou Música e Maresir Que saiu em LP Também em 2016 Avião de Combate Délica Voa Azul Voz Azul Duz Quental E Beleza Arrubada Tudo isso aí Tá na internet Eu quero lá pesquisar Nos Spotify Tá tudo lá Tá tudo no Spotify Quase todos Estão no meu selo Só não tá O Avião de Combate Que é da Sony Os da IMI Que hoje é Universal Ele licenciou tudo pra mim Então Eu Eu É que distribuo Tá tudo no cafezinho Tá tudo no cafezinho Tá tudo no cafezinho Que bom E aí você responde No YouTube também No YouTube E você costuma responder Mais pelo Instagram Você usa mais o Instagram? Eu respondo tudo Eu respondo tudo Tem site também Dulce? Desculpe aqui Eu falei DulceQuental.com.br DulceQuental.com Eu sabe É o site E aí você responde Por todos os canais E no site tem Todo o material Se você quiser comprar O CD Via cafezinho Como é que faz? Ainda físico Eu tô naquela coisa antiga Por isso que eu preciso saber Cara Eu tô louca pra fazer O CD físico Eu tô louca pra fazer Mas tá faltando isso Tá faltando dinheiro Na verdade O artista O investimento É muito grande Entende? Tá faltando Então tá faltando Tá faltando um pouco de folho Eu quero agradecer Dulce a tua participação Aqui no programa E esperar você vir aqui No estúdio Quando lançar o disco Aqui em São Paulo Que você tá querendo Fazer o show Mas tá vendo o momento certo Pra lançar É isso aí E agradecer muito E a gente vai ouvir Poucas palavras Amor profano E tudo vai passar Fala um pouquinho Dessas três Pra gente encerrar Diga lá Olha Poucas palavras É uma canção Que eu Ontem eu tava cantando Que eu tô ensaiando Aqui já Já tá ensaiando Pouco show Que legal Tô ensaiando a voz O canto Até pra não me desanimar Assim sabe Eu canto E aí eu fico feliz Quando eu tô cantando Quando a gente canta A gente tá no presente E poucas palavras Fala o seguinte Aproveite Aproveite A onda O sol A pele queimada Não espere nada Porque só o que temos São esses restos Essas pegadas Os dias bons Os dias certos Breve é a vida Longa é a estrada Então eu tento dizer Isso pra mim mesmo Assim Aproveita O que tá aqui E tal Amor profano É uma viagem Erótica Sobre a sexualidade É muito interessante Essa faixa Eu não vou adiantar Não quero ser dele Mas vale a pena Escutar Sem spoiler Pessoal que curte Sem spoiler É, sem spoiler E o Arthur Na parceria O Arthur Cunz Mandou pra mim Essa base eletrônica Tem muitos anos já Deve ter uns 4, 5 anos E a gente queria colocar Uma coisa diferente No disco E os meninos sugeriram A gente colocar essa E acabou que eu gravei Essa polifonia de vozes Então são várias vozes Várias interferências Eu achei que ficou Bem interessante E a última Tudo vai passar Foi a última música Que eu compus em Angra E que fala Dessa questão Da pandemia E dessa E coloca as coisas Eu gosto muito de filosofia E os estoicos E os epicuristas Que são filósofos Pré-socráticos Da antiguidade grega Eles têm essa Eles tinham muito Uma sabedoria Um modo De encarar Os desafios E as adversidades Eles procuravam Aproveitar As adversidades E colocar as coisas Em perspectiva Um pouco Então essa música Ela coloca as coisas Assim Está tudo muito ruim Os budistas fazem muito isso Então acho que essa música Ela tem algumas ideias budistas E tem algumas ideias Exatamente assim Você acha que está tudo ruim Mas presta atenção Quem é você? Onde é que você está? Sabe? Dentro da civilização Dentro da história Dentro do planeta Dentro do universo Quem é você? Tudo vai passar Tudo passa A gente é nada E aproveita então E esquece Entendeu? E tenta ver as coisas Sobre uma outra perspectiva E eu acho que essa música Tem essa coisa Da De suportar a diversidade Exatamente Eles se preparavam Eles tinham uma coisa De exercícios espirituais Exercícios O Foucault falava muito Sobre isso também Sobre o cuidado de si A hermenêutica do sujeito Você fazer exercícios De pensamento De desapego Em relação às coisas Que é uma maneira De você Relativizar as coisas Colocar as coisas Dentro de uma dimensão Suportável Sabe? Eu acho que quando a gente Está no presente Na atenção plena Eu acho que isso Fecharia bem A gente Para de pensar No que a gente perdeu Do que a gente não tem A gente não antecipa Para de viver No que a gente não controla Eles falavam muito isso O que a gente pode controlar Tanta coisa Então o que a gente pode controlar Quem a gente é E como é que a gente pode ser feliz Agora Com o que a gente tem Entendeu? O que a gente pode fazer Com o que a gente é E com o que a gente tem Eu acho que quando Isso é uma certa sabedoria Assim, sabe? Porque se a gente Não souber fazer Do presente A gente A gente está sempre Pensa só uma coisa A gente está sempre em falta Sempre falta alguma coisa Vai sempre faltar Porque se a gente Nunca estiver aqui No futuro A gente também Vai estar faltando A gente também Não vai estar lá Quer dizer Então Não é? Então é importante Que a gente tenha Em algum momento Que a gente esteja Realmente onde a gente está E que a gente Simplesmente reconheça O que a gente É capaz E o que a gente Tem como valor E viver Essa atenção plena No que a gente está fazendo No que a gente está Vivendo Entendeu? E tentar ser feliz Com isso Porque se a gente É feliz com isso Nesse instante E se a gente Faz no instante seguinte Essa presença também O futuro também Será isso Um eterno Uma eternidade Na verdade De presença Então eu acho Que a gente tem que A gente para De desesperar Para de De ficar esperando Sempre que as coisas Aconteçam E faz acontecer Entendeu? Beleza Isso Algumas músicas Tem Na música popular brasileira Tem essa citação Que você colocou No finalzinho Algumas delas E o tudo vai passar O que a gente espera Também politicamente Que passe logo Vamos embora Não, eu acho Que agora A gente tem que pensar A gente está Meio numa siluca De bico Na verdade Mas assim Eu acho Que a gente Não poderia A gente não pode A gente não pode Deixar esse governo Passar Entendeu? A gente não pode A gente tem que A gente tem que se unir Dentro do que Não é o que a gente quer Não é o ideal Mas a gente tem que voltar Para um grau de civilidade Entendeu? Acho que a gente chegou Num grau de incivilidade total Assim De barbárie total Né? Em todos os níveis Você vê na área de educação Corrupção na área de educação Você vê a terra do Zianomami Ele sendo contaminado Sendo a mineração Você vê as notícias É assim Em todas as áreas Houve um desmantelamento Total das instituições A corrupção está Em todas as áreas Entendeu? E a gente tem que conseguir Barrar isso aí Porque aí Eu vou te dizer uma coisa Sem dúvida nenhuma Se isso passar Eu saio do Brasil Eu não vivo no Brasil Inclusive a cultura no Brasil Acabou A gente tem que pensar Que a música acabou O jornalismo acabou A gente O Brasil acabou Se esse governo passar A gente tem que pensar isso A gente tem que tirar Esse governo agora Com a melhor chance Que a gente tiver Eu vou estar com aquele Que tiver mais chance De ganhar É isso que eu vou estar Isso aí Falou então, Lúcio Muito obrigado E até a próxima Esperando, como eu te disse Você aqui no estúdio Em São Paulo Lançando o disco Que é muito legal A audição 11 e faixa Que a gente passeou aqui Ouvindo todas E a gente quer agradecer Muito obrigada Muito obrigada Valeu Dulce Valeu Prazer Gente Valeu Tchau 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 Aproveite a vista Tchau 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 Manifesto Amor Liberto Verso a verso Verso a verso Boca a boca Boca a boca Gota A gota Quero seu corpo Extrair Seu desejo Expiar Sua culpa Corrumple Sua Melancolia Quero seu corpo Com a fé De um santo Com a língua Na nuca Explorar Sua Delicadeza Rezo Por seu Sexo Sexo Nosso amor Profundo Amo 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 Manifesto Amor Liberto Liberto Verso a verso Verso a verso Verso a verso Rogo Seu protesto Amor Em ato Do Sexo a sexo Sexo a sexo Verso a verso Verso a verso Boca a boca Homem e fêmea Pelo e pelo Homem e homem Agudo Dos Pes Coxa Língua Dente Dedo Fofa Perna Espera O Palazzo Tudo vai passar, como nós E essa canção, tudo desaparecerá Cem mortos passarão Mais um beijo seu E essa dor no coração Séculos de civilização Desaparecerão Nada restará Nem mesmo amor Nem o mar Tudo será Engolido pelo sol Todos os planetas e os elefantes Do seu pensamento Tudo passará Tudo que um dia você amou Toda ilusão Toda ilusão e esperança Todo vazio e calma Tudo será Tudo será Engolido pelo sol Toda ilusão Tudo passará 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 Tudo passará